Olá galera, beleza? Eu vou te ensinar a preparar um delicioso escondidinho de carne de sol. Nós vamos precisar, aqui tem mais ou menos meio quilo de carne de sol, uma cebola pequena, uns 150 gramas de queijo, aqui eu tô usando o queijo Minas, mas pra essa receita, se você tiver o parmesão ralado, fica mais gostoso ainda, viu? Eu vou usar o queijo Minas, mas você pode usar também o parmesão, pimenta do reino, uma caixinha de creme de leite, aqui eu tenho cheiro verde congelado, aqui tem um mix de salsinha, coentro, cebola verde, isso aqui eu sempre tenho congelado em casa, salva a gente na cozinha, duas colheres de manteiga, meia colher de sopa, né? Tá um pouco bem cheia, meia colher cheia, é um tempero com dois dentes de alho, sal e um pouco de pimenta também, amassados aí, pimenta dedo de moça que nós vamos utilizar nessa receita. Enquanto tem esses ingredientes aqui também, já está cozinhando aqui um quilo de mandioca, uma receita fácil, uma receita barata e muito gostosa também, você vai acompanhar passo a passo como é que a gente vai preparar esse prato. O primeiro passo aqui, eu vou colocar essa carne de sol aqui nessa água fervendo, isso aqui é pra dessalgar a carne. Essa carne aqui, um segredo, foi a minha mãe quem temperou, né? Então eu sei que ela não tem muito sal, mas mesmo assim, a gente vai fazer esse processo aqui, ó. Se você comprar a carne no açougue, normalmente a carne de sol que você compra nos açougues tem muito sal. Então isso aqui tem o objetivo de dessalgar a carne. Você coloca a carne aqui e vai esperar um pouquinho pra levantar a fervura. Isso é pra gente tirar o excesso do sal aqui nessa carne. Ela já começa a mudar de cor, vai soltar aqui um pouco do sal e já vai pré-cozinhar, vai pré-cozinhar aqui. Bom, então a carne já começou a ferver nessa água, eu vou desligar o fogo e aqui eu vou escorrer essa água, eu vou escorrer essa carne. Ficou um pouco pré-cozida, já tirou o excesso de sal, já dei uma enxugada nela. Agora essa carne, agora, ela vem aqui, ó, para o processador. Então vamos triturar essa carne. Esse é o jeito que a gente vai precisar dessa carne. Se processar muito, ela vira só um farelo de carne e não vai ficar legal na hora de fazer o escondidinho. Então aqui, vou trazer essa carne aqui, vou reservar essa carne. Aí, ela ficou triturada, mas não ficou muito esfarelada. Então essa carne aqui é a carne que eu vou usar para fazer o recheio do escondidinho. Então chegou a hora da gente começar a preparar o recheio do escondidinho. Aqui, vou utilizar essa panela. Aqui, a manteiga. Lembrando que é um prato que você tem que tomar cuidado com o sal, né? Porque normalmente a carne de sol já vem salgada, a manteiga já vem salgada. Então tem que tomar um cuidado aqui para não passar do ponto e o sal estragar a sua receita. Agora, nessa manteiga aqui, nós vamos trazer a cebola. Sempre tem uma polêmica o que você faz primeiro, o alho ou a cebola? Eu prefiro fazer a cebola porque a cebola solta a água. Então você vai deixar a cebola enxugar aqui e o tempero com alho vem depois. Vamos deixar a cebola dar uma murchada, dar uma douradinha aqui. Enquanto isso, a nossa mandioca está cozinhando aqui, ó. Vamos até fazer um teste. Olha, está bem cozidinha. A gente já pode, olha, desligar o fogo da mandioca. Enquanto isso, vamos aqui continuar o preparo do recheio. Agora eu vou trazer aqui o tempero. Aqui, só lembrando que tempero pronto, ele é muito perigoso porque o sal fica úmido. E meia colher, às vezes você pensa que tem pouco sal, mas acaba tendo um pouco mais, né? Então aqui, esse tempero aqui, eu nem vou colocar ele todo. Faço a parte desse tempero aqui, que foi alho amassado com sal, um pouquinho só de pimenta. Vou colocar aqui metade de uma pimenta dedo de moça. Não vou colocar ela toda porque senão pode ficar muito ardida e deixar dourar um pouquinho. Se você gosta muito de pimenta, pode caprichar, mas às vezes é melhor você pecar pela falta ou por pouca pimenta, até que perder o seu prato por excesso de pimenta ou de sal. A cebola já deu uma murchada, agora você vem com a carne que nós trituramos ali, ó. E é sempre bom você fazer um teste de sal, alguma coisa assim com a carne, porque pode ser uma carne muito salgada e aí o prato se perde. A gente deixa passar, a carne pegar bem o sabor da cebola, da pimenta, do tempero que a gente fritou aqui também. Eu vou colocar aqui a pimenta do reino, mas é a gosto também. Vai que você não gosta. Eu adoro pimenta. Lembrando, não gosta de cebola, não coloca. Eu gosto, eu acho que a cebola, alho, pimenta muda completamente o sabor de um prato. Nesse ponto aqui, vocês perceberam que eu coloquei só partes do tempero? Então aqui você já mexeu bem, já deu para a carne pegar o sal da manteiga, do tempero, já deu para pegar tudo. Agora aquele famoso teste, para a gente saber como é que está o sal aqui. Aqui, para mim está bom. Então eu não vou colocar o restante do tempero ali. Até porque eu ainda vou colocar um queijo na hora que preparar o purê, mas só que o purê não vai sal. Então tem que lembrar também isso aí. Se estiver muito sem sal, você pode colocar um pouquinho, né? Vamos aqui tirar a contraprova. Fiquei com uma pequena dúvida. Então vou colocar só parte do que sobrou do tempero aqui, ó. Não vou colocar todo, porque está bom de sal, mas como a gente vai fazer uma cobertura, uma cama e uma cobertura com o purê da mandioca, a mandioca vai neutralizar aqui. Agora, para a gente finalizar, eu venho aqui com o cheiro verde. Depois eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês como é que vocês podem fazer para congelar cebolinha, salsa, coentro, ou melhor, guardar na geladeira sem precisar de congelar por até um mês ou mais. Só utilizando uma vasilha plástica e papel toalha. Percebeu que o verde, do cheiro verde, mais a pimenta, já deram uma corzinha diferente aqui à carne, né? Bom, então aqui o nosso recheio está pronto. Olha lá. Esse é o nosso recheio do escondidinho. Agora vamos desligar esse fogo e deixar aqui a nossa carne, porque a gente vai para o próximo passo do escondidinho. Bom, enquanto a carne está separada aqui, nós vamos agora preparar o purê aqui de mandioca. A mandioca está bem cozidinha. Lembrando que eu não coloquei sal para cozinhar essa mandioca, porque é sempre perigoso com a carne salgada, né? Porque senão vai virar um purê salgado e aí ninguém come. E aí a reclamação vai ser geral do seu prato, né? Então aqui está. Então aqui, você viu? Olha aí, vamos colocar um pouquinho só da água que cozinhou a mandioca, isso para facilitar aí. Olha aí, o purê da mandioca está quase bom, só mais uma processada, mas o purê está pronto. Agora, numa panela, para preparar aqui o purê, eu vou colocar aqui uma colher e meia de manteiga e vamos derreter essa manteiga. E junto com essa manteiga aqui, nós vamos colocar nosso purê aqui de mandioca. Olha que bonito que está. E aqui vamos fazer com que toda a massa da mandioca, todo o purê da mandioca, tenha contato com a manteiga, para dar um saborzinho bem legal. Aqui você pode ir mexendo até ela soltar toda no fundo da panela. Quando ela começar a soltar, aí já está legal. A partir desse ponto aqui, olha aí, a massa já está soltando ali do fundo da panela. Você vai vir com o creme de leite e aqui, e continue mexendo até esse creme de leite desaparecer aqui no nosso purê. E já incorporou o nosso purê de mandioca. Olha a consistência. Agora nesse ponto, você vai colocar metade do queijo aqui. A outra metade você vai deixar, porque você vai colocar por cima na hora de gratinar. Se você tiver o provolone, ele fica melhor aqui. Eu estou usando o queijo Minas comum, porque é o que eu tinha em casa aqui. Agora chegou a esse ponto aqui, você vai desligar o fogo e aí vamos começar a montar o nosso escondidinho. Então aqui nessa refratária, nós vamos fazer a cama aqui do escondidinho, utilizando metade da massa. Lembrando que a outra metade nós vamos cobrir aqui o escondidinho. Uma colher, vamos espalhar para a gente fazer a base aqui do nosso escondidinho. Aqui nós fizemos a base. Agora nós vamos colocar o nosso recheio, que é a carne de sol. E agora a gente cobre com o restante do purê. Vamos aqui cobrir a carne. Você vai com cuidado, puxando para um lado só para não trazer a carne junto aqui na hora que você for cobrir. Bom, nessa fase aqui, a gente vem com o restante do queijo. Agora nós vamos levar o nosso escondidinho para o forno, o forno pré-aquecido a 200 graus. E aí é só aguardar ele ficar dourado. Lembrando que como a mandioca já foi cozida, a carne está temperada, pré-cozida também, é só o tempo de gratinar aqui esse escondidinho. E aí já está pronto. Então aguardar aqui uns 20 minutos, uma meia hora, já está na hora da gente consumir. Olha lá, então vamos ver agora como ficou aqui o nosso escondidinho. Eu vou tirar ele aqui, mas quem quiser ele um pouco mais douradinho, né, pode escolher. Aqui está. Olha que está com cara boa. Está com cara boa. Vamos então chegar, tirar a nossa prova aqui. Olha aí, ó. O queijo, o creme de leite, olha isso aqui. Dá um sabor muito especial a esse prato. E agora, aquela nossa prova, né, olha aí, ó. Muita carne, bem cremoso. Não é aquela coisa seca, né. Então vamos ver como é que ficou. Cheirando, tá. Ficou bom, hein. O sal ficou no ponto. O queijo apareceu bem. E agora... Ficou legal. Pode fazer aí, que você vai adorar. Olha o recheio. Olha aí, ó. O queijo, o creme de leite, deixa esse prato bem saboroso. Tá aí, ó. Então, por hoje é só. Gostou? Então pode fazer em casa o escondidinho de carne seca. Tchau, tchau.